Torcedores australianos e holandeses já estão em Porto Alegre para acompanhar a partida de amanhã entre as duas seleções no estádio Beira Rio. E como não poderia deixar de ser, as estimativas para o resultado do jogo dividem opiniões. É, eles já estão prontos para o jogo. A partida entre Austrália e Holanda enche os torcedores de expectativa. Laura é documentarista e diz que está adorando a receptividade dos brasileiros e o churrasco gaúcho. Mas para o jogo de amanhã, ela não alimenta grandes esperanças. Eu espero um bom jogo, mas acho que a Holanda vai nos vencer. Por mais que eu não queira admitir, por ser australiana e por mais que eu queira que a Austrália vença, o que seria uma surpresa, ainda assim a Holanda jogou muito bem contra a Espanha, que tem um ótimo time e que provavelmente vai nos vencer. A Holanda jogou muito bem contra a Espanha e a Espanha é uma boa time, então nós vamos realmente ter que tirar algo fora do jogo para ganhar esse jogo. E seria bom se pudéssemos vencer. Já este torcedor espera que a Austrália faça pelo menos um gol. Vencer a Holanda vai ser difícil. Eles devem estar muito confiantes depois da vitória contra a Espanha por 5 a 1. Vamos precisar ter uma defesa muito boa para impedi-los de marcar gols. Andrew revela que a sua maior esperança era vencer o Chile. Agora, eles só querem um empate. Este grupo de holandeses ganhou uma viagem para o Brasil, um ingresso para o jogo contra a Austrália e um tour pela Arena do Grêmio. Eles ficam até quinta-feira e depois voam de volta para a Holanda. O estádio é enorme, imenso. Nós temos dois grandes estádios na Holanda, mas este é impressionante. Estamos excitados graças à vitória de 5 a 1 contra a Espanha. Acho que o time espanhol é muito forte, enquanto que a Austrália não é tanto. Com a confiança que adquirimos no primeiro jogo, nós precisamos ganhar o segundo. Acho que a partida contra a Austrália vai ser dura, porque os australianos estão bem em forma e nós nunca vencemos eles. Eles têm o melhor cabeceador do torneio, talvez o melhor do mundo, mas acho que no fim vamos vencer. Por 2 a 1, a Holanda vai vencer. De qualquer forma, não importa o time que vencer, tanto australianos quanto holandeses vão se divertir. E nós também. Mas se não foi por falta de calor humano. Apesar do friozinho típico de outono que fez em Porto Alegre no final da tarde, milhares de pessoas foram ao anfiteatro Pôr do Sol acompanhar pelo telão a partida entre o Brasil e o México no estádio Castelão, em Fortaleza. O primeiro empate da seleção canarinho na Copa do Mundo, disputada em casa, frustrou alguns, mas não tirou o ânimo da grande maioria dos torcedores. Antônio é mexicano, a esposa Eliane, brasileira. Para quem torce a filha deles? Minha família toda do meu pai é do México, né? E aqui eu tenho a minha família brasileira, né? E eu moro aqui. Aposta quanto vai dar o jogo? Um a um. A família Barba é dona do restaurante mexicano mais antigo em Porto Alegre. Na Copa do Mundo, o amor tem nacionalidade dupla. É bem dividido, né? Bom, vou torcer para os dois. Agora, se ficar o México e o Brasil sair, aí vou torcer para o México. Sem dúvida. O jogo começa e o hino mexicano emociona o Antônio. Esse hino aí é tremendo para nós, que nem qualquer hino para qualquer pessoa, mas a gente longe do país, a gente fica mais emocionado ainda. Olha, o jogo já começou. Essa turma aqui no restaurante mexicano, muito atenta, mas tem um detalhe. Eles não são mexicanos, são brasileiros torcendo para o México. Vamos falar com o Vicente, um dos torcedores, e saber por quê. Essa torcida aí para o outro país, por quê? Olha, principalmente por causa da comida, porque é bem melhor. E porque eu acho que está na hora de algum outro país ganhar além dos grandes. Colorado e torcendo pela seleção mexicana. Por que não, né? Porque a gente tem uma simpatia brasileira, gosta de torcer pelo que acha que é mais fraco. Mexicanos do mesmo, só na FanFest. Em meio a 20 mil pessoas. Esse grupo acompanha a sua seleção. Hoje vai ganhar o México 1-0 a Brasil. Aqui em Porto Alegre vamos celebrar todos os mexicanos. Na multidão, torcedores de outros países. Olha esse holandês, ué, com bandana verde e amarela na cabeça? Eu amo o Brasil. Mas, claro, vai torcer para o seu time no jogo desta quarta-feira contra a Austrália no Beira-Rio. Final do primeiro tempo. O 0 a 0 de Brasil e México gera críticas. Está meio fraco o ataque, principalmente tem que tirar o Fred, né? E botar um atacante melhor para poder ganhar, né? Mas o uruguaio Roberto, tranquilo, está mais a fim de curtir a festa. Ele veio ao Brasil para assistir aos jogos no Beira-Rio. Junto com meu filho, para assistir aos cinco jogos da Copa. Fim de jogo, fim de festa. O Brasil poderia ter feito um gol, alguma coisa, né? Para ajudar. No segundo tempo ficaram muito ruins. Alguma coisa para ajudar, para melhorar, né? Porque assim não vai para frente. O artesanato, produzido no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros, acessível aos turistas que vieram para a Copa do Mundo. Os visitantes podem conferir a exposição organizada pelo SEBRAE no Barra Shopping da zona sul da capital. Os artesãos passaram por cursos de formação e agora tem a oportunidade de expor o trabalho durante a Copa do Mundo. Essa iniciativa surgiu pelo SEBRAE Nacional, que inspirado pela questão da Copa do Mundo acontecer aqui no Brasil neste ano, se preocupou em mostrar um pouco da nossa cultura através dos produtos artesanais. Então ele estimulou os estados que têm cidade-sede da Copa que trabalhasse com seus artesãos para poder mostrar esse produto de qualidade para esses turistas que vão estar circulando pelo nosso país durante esse período. Em toda feira, são mais de 1.200 produtos. Um dos principais destaques é a coleção Santo Antônio Arte e Devoção. Suzy é natural de Santo Antônio da Patrulha e é artesã há mais de 10 anos. Veio para Porto Alegre participar do projeto. A gente trabalha tanto o lado religioso quanto o lado lúdico, as brincadeiras, as simpatias, o buquete, o casamento, o kit desencalhe. Então vai assim mais para esse lado da brincadeira, de tu tirar o bebezinho e pedir um marido ou um namorado. Daí quando tu conseguir, tu devolve para o Santo Antônio. Então é mais, o nosso produto é direcionado também para essa parte da brincadeira, do lúdico e das simpatias. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio dia e 30, que estará ao vivo, direto do Centro Aberto de Mídia, na usina do gasômetro. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho